Para explicar o ritmo do reggae, vamos usar a música do Bob Marley, Is This Love. Tem quatro acordes, pelo menos na primeira parte. Fá sustenido menor, Ré maior, Lá maior e Mi maior. E o ritmo é assim. Bate, toca, bate, toca, bate, toca, bate. Esse toca é baixo e cima. Então, fica assim. I love you and treat you right. Essa parte. Um, dois, um, dois, três. Na verdade, esse aqui pode ser três também. Só que primeiro a gente põe silencioso para encaixar no ritmo. Vamos ver. Um, dois, 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 um, dois